Mano, eu fiquei sabendo que os Creepers do Minecraft, se a gente conseguir virar amigo deles, eles vão dar diamante pra gente, Thiago. Como? Sério, lembra que a gente já fez com um zumbi, uma fábrica que a gente colocou ele lá e tudo mais, e papapá e tal? Eu lembro, 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 mas como é que nós vamos fazer isso? Então, vou te explicar, é fácil, mano. Ó, ovelha, dá licença, a gente tá tentando ter uma conversa aqui. Para, sai daqui, some. Mas é o seguinte, a gente vai ter que fazer vários funis, sabe aqueles hoppers que a gente faz normalmente aí? Sei, sei, sei. A gente vai fazer eles, a gente vai virar amigo dos Creepers, colocar em cima desses funis, e aí é só esperar que a gente vai ficar embaixo lá e vai conseguir pegar diamante deles, mano. Sério? Ah, sim, eu não sei, né? Vai que dá errado, a gente não sabe. Mas eu vi alguém fazendo isso na internet e eu acho que a gente pode tentar, viu? Nossa, mas três funis? É, aí, mano, aí lascou, nós vamos precisar de ferro pra caramba. Não é isso que eu ia falar, vamos precisar de ferro pra dar e vender. Mas relaxa, relaxa, que a gente dá um jeito de multiplicar. Aliás, a gente pode multiplicar, né? Fazendo aquele esquema do baú com camuflagem e ferro, não é? Ah, é verdade que você abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Isso, três vezes, ó, tá lembrado, menino, cabeçado. É, meu amigo, eu tenho memória de elefante. Então, vamos pegar a picareta que a gente vai precisar de ferro, mano, de... Acho que são três ferros, né? Vamos precisar de coisa pra dar e vender. Mas, Iago, é muita coisa, mas a gente vai conseguir, mano, muito Dima também, sim, fazer muita coisa, né? É verdade. Então, galera, uh, aranha ali embaixo. Vamos fazer o seguinte. Pegar ela. Pera, 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 Iago, não pula ainda não. Vamos fazer o seguinte, galera. Quero ver quem consegue deixar um joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal e comentar aranha antes de nós dois derrotarmos aquela aranha ali no bote. Quero ver, hein? Tu, 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 tu. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Atacar! Não pula não, Iago, então você vai quebrar as pernas, rapaz. Ai, eu joguei espada sem querer, mano. Vamos, tem mais aranha. Ó, essa daqui já tá indo. Nossa, lascou, velho. Lúcio, que é um bando, quadrilha. Ai, cuidado com a sua vida, mano. Pô, derrotamos a aranha. Acabou o tempo. Toma, não. Quadrilha de quatro, quando tem três, o que é trilha? É um trio. Ah, não. Achei um ferro. Boa, mano. Trilha? Trilha? O que é isso? O que é trilha? Trilha é caminho, lugar de andar, ó. Vambora, já pegamos o ferro. Ah, precisa de carvão? Carvão, volta ele em casa, tá sossegado. Então vai, cara. Agora, vamos caçar aqueles bichos que você tem medo. Ah, eu sei, é sapo? Sapo, não. Alien, mano. Sapo. Ah, não é que eu tenho medo, é que eles são feios, né, mano? Mas feio, feio. Tem que pôr os ferros passar a cabeça, você esqueceu? Ah, esqueci, esqueci, foi mal. Põe aí. E eu vou pegar armadura, velho. Tá louco esses alienígenas aí, se a gente achar, o bicho é forte. É verdade. Não, tem outra ali, ó. Não vem pegar a minha, não. Ainda bem, ainda bem que eles não tem aquelas armas, raios e laser, né, mano? Tá louco, se tivesse raios e laser, mano, a gente tinha que fazer arco e flecha pra derrotar eles. É, ainda bem que não tem. Vamos, aonde tem agora? Vamos caçar, né? Será que na sua casa não tem um morando lá, não? Bah. O único que você tiver morando lá, eu não conheço. Só se ele estiver escondido. O Iago é alien agora, mano. Cadê? Cadê? Ali, ó, a cabeça dele. Olha lá. Já vi. Não, tô vendo, mano. Tem um zoião, mano. Parece o que esse zoião? Parece jabuticaba, tá ligado? Parece jabuti raivoso. Vem, jabuti raivoso. Sapo chururu. Sapo, não. Não é assim, não. Não é chururu. É o quê? É sapo... Eu não lembro. Peguei, ó. Aqui tem outro. Já chega no tapa. Já chega em me dando. O que eles estão fazendo aqui, mano? Eu nunca vi alien na vila. Eles estão plantando. Sai, ovelha. Aí, a ovelha não dá licença. A ovelha está batendo nele também. Pronto, já estou com quatro camuflagens. Acho que já dá, né, Iago? São três, se não me engano, né? São três ferros e três camuflagens. É isso aí. Fechou. Fechou. Então vamos lá. Agora faltou só um bauzinho, né? Vou pegar madeira. A gente multiplica. E aí é só depois a gente conseguir virar amigo do Creeper, né, mano? Porque o Creeper vai ter que seguir a gente. É, velha. Tira a cabeça daí. Tira a cabeça daí. Se eu tirar a cabeça, eu morro. Aí você vira a lenda. Crone sem cabeça. Igual a mula sem cabeça. Pera aí, então. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui o bauzinho rapidinho. Uma bonitinha, né? Sem errar. O que eu estou errando é tudo. Boa. Tá ruim, hein? Você tá ruim no manicure. Os ferros já estão na mão. Então agora bota o baú no chão. Três ferrinho. Três cam... Pera aí. Duas. Três camuflagens. Agora a gente vai ter que abrir e fechar ele três... Sai! Você de novo aqui some! Vamos continuar então. Vou abrir e fechar três vezes. E deve aparecer ferro aqui pra mim, né? Um, dois, três e... Uma. Duas. E três. Veio nada pra mim. Apareceu pra mim. Caiu pra você. Como? Caiu pra dar e vender. Ué, por que que veio pra você e não pra mim? Eu não sei, pô. Sei que eu tava muito perto de tu e caiu. Veio outra pessoa errada, né, mano? Ah, é. Pode ter sido isso. Pelo menos conseguimos os ferros. Então, Iago, agora vamos precisar de muita madeira pra fazer os funins, ó. Se você não sabe fazer funil, tem que colocar um baú no meio e fazer um V grandão com ferro assado. Com ferro? Não, eu sei. Eu sei se agora tem que fazer muita baú, né, mano? Quatro baúzinhos, pelo menos. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Tem que pegar oito madeiras, então. Isso, garoto. Bora, bora. Na verdade, acho que não é isso tudo não, né? Na verdade, são quatro madeiras pra cada. Você precisa pegar quatro e o quatro. Então, já peguei. Show de bola. Bom, agora a gente faz baú e aí chegou a hora, mano. Chegou a hora de testar se funciona ou se a gente tá perdendo o nosso tempo. Beleza. Aqui, ó. Toma aí que é madeira que é só. Boa, garoto. Vamos lá. Vou fazer aqui dois baúzinhos. Agora coloca no meio. Ferro aqui, ferro aqui. Embaixo, do lado do outro. Mas vou colocar quatro já de uma vez, ó. Tu, 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 tu. Pronto. E temos quatro funis aqui, bem do meu lado, Iago. Ah, vamos colocar eles no chão, então. Tipo... Deixa eu pensar. O que você acha de colocar aqui, mano? Cadê, cadê, cadê? A gente tira o mato aqui tudo, ó. Põe aqui no chão. O que você acha? Legal, legal. Então vamos, ó. Vamos... Tira, ó. Tira bem, viu? Aí, aí. Aí, beleza. Agora a gente coloca aqui. Bom, agora já tá quase tudo pronto. A gente só precisa de virar amigo dos Creepers. e trazer eles pra cá. E você tá ligado como, né? Como? Primeiro a gente tem que arrumar frango assado e dá pra eles seguirem a gente. Ixi, tem que pegar a galinha, então. Exatamente. Mas eu tenho aqui, ó, um laço. E esse negócio aqui, esse... Como é que chama? Mob Farmer? É o Mob Farmer. Isso. Que aí a gente vai conseguir muita carne em pouco tempo, né, mano? Então já pega a galinha que eu já vi uma, ó. Garrei, garrei, garrei. Cadê galinha? Já pegou? Aqui, atrás de mim. Vou pegar. Cadê? Volta aqui, galinha. Aqui. Pega. Vem cá. Aí, peguei. E aí a gente vai esperando vir os frangos e a gente vai procurar Creeper. Fechou? Fechou. Então, beleza. Vai demorar um pouquinho, mas enquanto isso a gente vai olhando... Você tem Creeper aqui perto. Não achei nada aqui. E você? Nada. Eles se camuflam, né, mano? É muita grama. Pera, eu acho que eu tô vendo um daqui, mas tá camuflado também, mano. Ah, tô vendo. Tô vendo aqui? Cadê? 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 Ali em frente, ali em frente. Aí, boa, boa. Só que a gente precisa de um frango, né? Agora tem que ir lá pegar o frango e tem que assar ele, né, mano? Beleza. Então vamos correr antes que alguém derrote esses Creepers. Senão, mano, a gente vai ficar sem. Ô, antes que exploda, né? Caiu um raio na cabeça dele. Já pensou? Ó, vira um Creeper Challenger. Tá maluco? Aí, veio já um franguinho. Deixa eu assar ele aqui. E aí, ó, vamos fazer assim. Eu já entrego pra você um frango e você vai lá buscar o Creeper. Você consegue? Claro que eu consigo. Manda o frango assado pra mim. Tá aí, ó. Tá quase no ponto já, ó. Vai lá, Iago. Traz um Creeper que eu já tô indo também. Eu vou ver se tem outro pro outro lado ali, beleza? Beleza, ó. Tô vendo. Tá na mão. Creeper, ó. Aqui, ó. Franguinho assado que você gosta de ouvir. Fala lá, pelo menos. Vai lá, Iago. Tô te vendo, hein. Vai, vai, vai. Cuidado pra ele não te atacar. Tá vindo? Vem cá, meu amigo. Vem, vem. Cadê? Ó, ele tá seguindo mesmo. Olha lá. Aí você pede pra ele parar. Só não cai no barranco. Aí você pede pra ele parar aqui no negócio, hein, mano. Senão lascou. Ó, Creeper, Creeper. Eu te dei um franguinho e você para aqui, ó. Ó, ó, ó. Pede pra ele parar. Parou, parou, parou. Pediu pra parar, parou. Pronto. Aí, agora é minha vez, ó. Deixa eu ir lá buscar o meu. Bonitinho. Vamos ver se... Ó, parou mesmo, mano. Funcionou. Olha lá, ele é nosso amigo. Ó, que bonitinho. Não explode. Tá, agora vamos achar outro. Tá, ó. Tem mais carne assando lá pra você pegar já pra gente não perder tempo, viu? Porque eu vou pegar um... Tá, mas são quantos? São quatro, pelo menos. Senão a gente não vai conseguir. São quatro? Sim. Um só não vai dar dima, eu acho. Ou será que um só dá dima? Não sei, ó. Ah, Creeper. Aqui. Cadê o frango? Creeper. Calminha. Vamos dar o frango pra ele. Pronto. Vem, vem, vem. Me segue, Creeper. Ele tá virando meu amigo, Iago. Venha. Vai lá. Você pegou o frango? Peguei. Oi. Cadê o outro Creeper? Ele sumiu? Mataram. Não é possível, mano. Será que... Ah, não. Ele tá aqui. Ele tá batendo na galinha. Ô, meu amigo. Venha pra cá. Venha, venha. Ele tá batendo na galinha? Não, Creeper. Não bate nas galinhas, mano. Para aqui. Parou, parou. Pediu pra parar. Parou, parou, parou. Pera, pera, pera. Vem, vem, Creeperzinho. Vai, vem. Pediu pra parar. Fica aí, Creeperzinho. Fica aí, fica aí. Aí, ó. Pararam. Será que só com dois dá, Iago? Eu... Eu acho que dá. E agora a gente tem... É, pera, pera. Por que o seu anda? Não é possível? Ele tá, mano. Ele tá rebelde. Já sei. Vou pegar um pouco de vidro. Aí a gente coloca em volta pra eles não fugirem. Fechou. Ó, então, ó. Vem cá. Eu acho que eu tenho que ficar com frango na mão, mano. Pra ele não... Vai, vai. Atrai ele que eu vou colocar vidro aqui, ó. Uh, uh, pro... Não! Não! Empurra, empurra, empurra. O meu aqui, ele, meu... Ele é mal educado de tudo. Que isso, ó. Olha lá. Ele não para ou quieta um segundo. Fica aí. Fica aí. Fica aí, mano. Ó, vai. Um, dois, três e vai. Põe, 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 põe. Pera, pera, pera. Não é isso, não é isso, não é isso. Deu, deu? Foi! Agora, vamos cavar aqui. E a gente tem que ficar embaixo, esperando ver se vai cair algum dima pra gente, Iago. Ah, então... Ixi, eu não tenho pá. Relaxa, vai. Pode vir aqui, que eu faço a escada, ó. Tô indo. Relaxa. Ixi, mas ele vai ter que cavar mais pra baixo um pouco, eu acho. Aqui. Aí, tá bom, tá bom. Aí, ó. Tá bom, tá bom. Vamos ver. Bonitinho, ó, mano. Como é que tá nesse negócio? Ai, o que que eu fiz aqui? Aí, ó. Vai jogar. Tá certo? Agora, ó, os creepers tão lá em cima. Vamos esperar um tempinho pra ver se cai dima deles. Vai tomar que caia, mano. Ó, mas... Calma aí. Fica no cantinho. Caiu! Caiu agora! Caiu 64 pra mim. Caiu? Pra você. Aqui veio também. Nossa, mano. 64 dima. Será que cai mais? Será que se a gente ficar o dia inteiro aqui, vai cair mais? Caiu mais 64. Caiu. Ô, ô. Já pensou se veio 4, o creeper? Será que cai 2 packs pra cada? Nossa, é mesmo, mano. Vamos ter... Ó, caiu mais um. Parece que cai de 10 em 10 segundos e a gente consegue um pack de dima. Caramba. Caramba, tá bom reconto. Ô, Iago. E se a gente colocar uns baús... Ó, caiu mais. Se a gente colocar uns baús aqui embaixo, pra ver se a gente consegue guardar tudo dentro do baú. Então vamos, então vamos, então vamos fazer mais baú. Bora, então. E aí a gente consegue mais creeper, que aí vai ficar muito dima caindo tudo no baú. É verdade. Então bora. Bora pegar mais madeira que foi. Pega baú, pega baú, pega baú. Tchau, tchau.